Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo! Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do Grupo Nascido de Novo. Dessa vez, a gente vai estar continuando o nosso estudo no livro de João, no Evangelho segundo João. Especialmente, a gente vai estar fazendo leitura hoje do capítulo 3. Então, para quem está acompanhando aí online, a gente já fez aqui na reunião a leitura de todo o capítulo. E para quem ainda não fez, que está assistindo o vídeo, recomendo que façam também a leitura do capítulo inteiro antes da gente começar a ler versículo com versículo, vai entender, a ver o contexto geral. Tudo bem? Então, a gente começa aqui esse capítulo com essa ilustração de um processo de metamorfose de uma borboleta. A gente tem essa fase de uma lagarta, a gente tem a pulpa, a gente tem esse processo no qual a lagarta forma esse casulo e se transforma em uma borboleta. Ela muda toda essa estrutura dela, toda essa forma dela, ao ponto que, se a gente não conhecesse tanto esse processo de metamorfose, a gente poderia dizer que é irreconhecível uma coisa da outra. É uma lagarta, esse animal que lembra até, de certa forma, uma minhoca, um verme. Tem essa forma bem diferente para um animal alado, para um animal com uma boca que lembra um canudinho. Tem até uma estrutura bucal diferente, o alimento deles é diferente. Os hábitos deles são diferentes. Então, são bem estilos de vida, estrutura corpórea, tudo deles é bem diferente do outro. Tudo bem? Eu gostaria que vocês mantivessem em mente essa metamorfose, essa ilustração da borboleta, porque ela vai ajudar muita gente a entender o que a Bíblia quer dizer quando está falando de um novo homem. Então, a gente prossegue aqui para alguns pontos importantes que a gente pode observar em João capítulo 3. Dentre eles, o que é o novo homem? Outro ponto também é a fé e a salvação. Depois, o céu no Antigo Testamento, ou as pessoas indo para o céu no Antigo Testamento. Depois também a gente tem a serpente de bronze. E como último ponto, a humildade exemplar, especificamente de João Batista. Então, para a gente dar início aqui à análise desses pontos, à leitura dos versículos, eu gostaria de ler 2 Coríntios capítulo 5. Então, tendo isso em mente, a gente começa aqui a leitura do capítulo. Primeiro ponto, vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 2. O que quer dizer um fariseu? Por que esse termo aparece tantas vezes na Bíblia, especialmente nos evangelhos? Se a gente parar para analisar, o primeiro versículo aqui já dá uma ideia. Claro, a gente está falando de Nicodemos, não de todos os fariseus como um todo. Mas, fato é que os fariseus, eles tinham um certo cargo, eles tinham uma certa função e responsabilidade política na sociedade daquela época, naquela região específica em questão ao povo judeu. Então, os fariseus eram figuras políticas e líderes religiosos. Só que, por mais que eles tivessem esse alto cargo religioso e político, eles eram altamente hipócritas. Se a gente parar para ver, a gente vai ver que eles são os principais antagonistas até mesmo de Cristo. Tudo bem? A gente vai ver que diversas vezes eles vão estar batendo um de frente com o outro, os fariseus vão estar buscando a morte de Cristo. Nem todos, como um todo, odiavam a Cristo. A gente vê o exemplo de Nicodemos, que foi até Cristo, que buscou a Cristo. Porém, em geral, a maior parte tinha uma discordância. A gente pode comparar os fariseus aos líderes políticos famosos dos dias de hoje. A gente pode comparar eles também aos papas, aos padres, pessoas que são religiosas e usam vestimentas que demonstram a religião que eles são. Eles basicamente chamam muita atenção para si, olha aqui as minhas vestes especiais, olha aqui toda essa estrutura, o quão religioso que eu sou. Olha aqui o quanto que eu amo a Deus. Essas pessoas não fazem as coisas para agradar a Deus, mas para criar esse ar, para criar essa máscara, essa aparência externa, de que eles são figuras que amam a Deus, que são muito espirituais, que são muito religiosas, quando de verdade não são. Por isso é o ponto que eles seriam hipócritas. E a gente pode comparar eles também ao judaísmo moderno. Se a gente fosse pegar, literalmente, uma religião que é a mais próxima dos fariseus, é o judaísmo moderno. Por quê? Porque o judaísmo moderno, ele não segue a Bíblia. Ele não tem como base o que a gente conhece como Antigo Testamento. De fato, eles têm como base o Talmud, que é basicamente uma coletânea de livros, cada livro falando de algumas partes do Antigo Testamento, como se fosse um grande comentário acerca do Antigo Testamento. São rabinos falando e descrevendo como que certa lei deve ser cumprida, ou pontos que você pode fazer para, tipo, não quebrar a lei, mas ainda assim, é até complicado de dar um exemplo. Vamos supor, quanto que você deveria comer de uma carne impura para ser um pecado? Então, eles buscam como se fosse brechas para pecar sem ser um pecado. Eles estão desobedecendo a palavra de Deus, mas a concepção deles é uma desobediência tão pequena que não chega a ser um pecado. Ou tem momentos em que eles extrapolam totalmente e falam, não, se uma pessoa estiver andando pelo campo descalço, e nesse andar descalço pelo campo, ela tirar com o pé dela, sem querer, uma planta do chão, ela estaria quebrando o dia sabático? Então, assim, é um livro bem bizarro, eu diria. Eu já fiz até alguns vídeos aqui no canal falando sobre partes dele. É daí que vem a questão de Lilith, essa mulher de aba, que algumas pessoas acham que a Bíblia fala. Muitas superstições e ideias, assim, bem diferentes, vêm do próprio Almud, e não da Bíblia. As pessoas confundem ambos. Mas, além dessas superstições, além dessas leis extremas ou buscando brechas, a gente tem toda essa coletânea de tradições e interpretações de leis que compõem o judaísmo moderno, que compõem o Talmud. E os fariseus eram meio que o protótipo disso, era o comecinho disso para desencadear no que a gente tem nos dias de hoje. Tudo bem? E é importante também a gente entender que tem uma diferença considerável entre um saduceu e um fariseu. Como assim? Saduceu e um fariseu? O que quer dizer um saduceu? Você pode dizer que, nessa questão de hipocrisia, de figuras políticas, líderes religiosos, eles são bem próximos. Mas eles têm algumas diferenças acerca do que eles acreditavam sobre ressurreição, sobre anjos, sobre esse campo espiritual. Os saduceus eram mais céticos e isso gerava algumas diferenças, alguns conflitos que a gente vai estar lendo sobre eles. Então, para começar aqui, Atos capítulo 26, versículo 4, que é o apóstolo Paulo dizendo O meu modo de vida, desde a minha juventude, que decorreu desde o princípio, entre os da minha nação, em Jerusalém, é conhecido por todos os judeus, que me conheceram desde o começo, Se quiseram testificar que eu tenho vivido como fariseu, a mais severa seita da nossa religião. Seita quer dizer um secto, um segmento. Não tem, obrigatoriamente, o mesmo contexto que a gente vê nos dias de hoje. Há uma seita mórmon, um líder extremo, com poucos seguidores, esse negócio super oculto e bizarro. Não necessariamente, tudo bem? Na Bíblia, não obrigatoriamente tem esse mesmo contexto. A gente está falando de um grupo mais rígido, mais severo, que era o dos fariseus. Marcos capítulo 7, a gente vê um pouquinho da hipocrisia dos fariseus. Versículo 6. E ele, respondendo, disse-lhes, Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito? Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando por doutrinas os mandamentos dos homens. É aqui que eu estou falando da questão do, ah, ele está quebrando o dia sabático por estar andando na grama, ou ele está quebrando o dia sabático por descer de uma árvore, ou eles acusavam o Cristo de estar quebrando o dia sabático, de merecer ser punido por comer no dia sabático, por curar no dia sabático. Então, eles ficam criando mandamentos de homens. Eles ficam criando leis deles mesmos, acerca de purificação também, e colocando num pedestal mais alto do que a lei de Deus. Então, eles fazem os mandamentos dos homens, mas deixam de fazer os mandamentos de Deus. Porque vós colocaste de lado o mandamento de Deus, e guardaste a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e muitas outras coisas semelhantes a estas fazeis. E ele dizia-lhes, bem sabês rejeitar o mandamento de Deus, para que possais guardar a vossa própria tradução. Qual outro exemplo a gente pode comparar a isso? Na igreja católica, a gente tem uma série de tradições, de ordens humanas, mandamentos humanos, que são totalmente contrários à lei de Deus, que são totalmente contrários ao mandamento de Deus. Um exemplo disso é chamar um homem de pai. A Bíblia diz claramente para a gente não fazer isso, mas a igreja católica tem como tradição tanto um padre como um papa. Então, nesse momento, ele institui o mandamento de homem, e substitui, coloca de lado o mandamento de Deus. Os fariseus faziam bastante isso também. E para concluir aqui, a gente vê um pouquinho da diferença entre os saduceus e os fariseus, Atos capítulo 23. Mas Paulo, percebendo que uma parte era de saduceus, e outra de fariseus, ele clamou no conselho, Homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, acerca da esperança e ressurreição dos mortos, sou chamado em questão. Então, ele se identifica como fariseu nesse ponto, por quê? Por conta da crença nele na ressurreição dos mortos, que é uma coisa que a Bíblia ensina, mas que os saduceus não acreditam. E tendo dito isto, houve uma discórdia entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus confessam essas coisas. Então, por mais que os fariseus tivessem toda essa questão errada, eles ainda acreditavam em alguns pontos corretos. Tudo bem? Um relógio quebrado ainda dá a hora correta, duas vezes no dia. Tudo bem? Então, é uma expressão que mostra que não é porque é uma falsa religião que 100%, a todo momento, eles vão estar interpretando errado. Outro exemplo disso, a igreja católica, por mais que ela tenha todos esses problemas, de certa forma, ela ensina a trindade de uma maneira correta. Nem sempre a gente vai estar observando isso, às vezes eles vão ensinar ela um pouquinho mais bagunçada, como se Deus o Pai fosse Jesus, mas, em geral, pelo menos no papel, pelo menos na teoria, eles ensinam que Jesus é Deus, que o Pai é Deus, que o Espírito Santo é Deus, mas que os três são pessoas diferentes. Então, uma falsa religião, com muitas falsas doutrinas, mas que ainda assim reconhece alguns pontos importantes. Esses são os fariseus, ok? Então, é só uma breve introdução, porque eles vão estar aparecendo, posteriormente, dentro do próprio Evangelho de João, e é importante que a gente entenda o que significa ser um fariseu ou ser um saduceu. A partir disso, a gente prossegue para o conceito de o novo homem. Então, vamos aqui para a leitura do versículo 3. Respondeu-lhe Jesus, dizendo, Na verdade, na verdade, eu te digo, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemo disse a ele, Como pode um homem nascer, sendo ele velho, pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade, eu te digo, se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem, e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e lhe disse, Como pode ser estas coisas? Jesus respondeu e disse-lhe, Tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Na verdade, na verdade, eu te digo, que nós falamos o que sabemos, e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrenas, e vós não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? Tudo bem? Então, a gente consegue entender esse conceito de um novo homem, de um nascer de novo, que é um conceito que a Bíblia traz diversas vezes, até com certas ilustrações, com certas parábolas, entre aspas. Então, vamos aqui para o primeiro ponto. O que é esse nascer da água? Que também é um ponto que muitas pessoas acabam errando, achando que isso está se referindo ao batismo, que isso está se referindo ao batismo em águas, que isso é o nascer em água. Não. Ok? A gente já viu no vídeo sobre doutrina dos batismos, que antes da pessoa até ser batizada em água, ela precisa primeiro crer. Ela precisa primeiro já ser salva. E a partir desse momento de ser salva, ela já teria nascido de novo. Tudo bem? Então, esse nascimento de água, até se a gente olhar para o próximo versículo, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. É uma referência ao nascimento físico, literalmente ao nascimento físico. Tem até uma expressão em inglês para quando a bolsa se rompe, no momento da gravidez, é water broke. Porque a gente tem esses fluidos que acabam sendo despejados do corpo da mulher logo antes do nascimento. Então, esse líquido seria essa referência à água. Então, o que é o nascer em água? É você literalmente existir. É você ter um corpo físico. A gente pode também manter essa ideia ou reforçar essa ideia indo para o versículo 12. Então, isso seria algo terreno, isso seria algo da natureza humana. Esse nascimento em água é um processo natural, não necessariamente tem uma... Você precisa entender algo espiritual para você entender como funciona o nascimento de um ser humano. Isso é o nascimento em carne, isso é o nascimento físico, o nascimento que todos nós passamos. E aí, a gente tem esse outro nascimento que é diferente do nascimento em carne, que ele é a partir do espírito. E Nicodemus, ele teve até essa concepção errada de que o nascimento em espírito seria o mesmo que o nascimento em carne. Como pode um homem nascer, sendo ele velho, pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Não. Ele não vai entrar de novo no ventre da mãe e nascer como foi pelo nascimento em água. O nascimento em espírito, ele não é perceptível aos olhos. O vento é comparado ao vento. A gente não consegue ver o vento. A gente não consegue jogar algum corante e ver o vento diante de nossos olhos. A gente consegue ver o corante sendo carregado por ele. A gente consegue ver as folhas sendo carregadas por ele. A gente consegue sentir. Mas por que é comparado com o vento? Porque não é perceptível visualmente. O vento como um todo. Os efeitos que o vento causa, a gente consegue perceber. O vento soa para onde quer e tu ouves o seu som, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Então, também está falando de algo como se fosse algo rápido. O vento veio e foi. Você sentiu o efeito dele, mas você não sabe para onde ele foi. Assim é o nascer de novo. Então, nascer de novo, ele é um evento. Nenhuma pessoa nasce durante duas semanas. A mãe vai para o hospital, aí o filho começa a nascer, depois ele nasce mais um pouquinho. É um evento. Em tal dia do ano, qual é o seu aniversário? Foi o dia que você nasceu. Você não levou três dias para nascer. Você não levou cinco anos para nascer. O nascimento espiritual é da mesma forma. Você nasce com um dia específico, em uma data específica, em uma hora específica. E esse novo nascimento, ele é comparado aqui ao que a gente tem nessa ilustração. Então, a gente tem aqui esse nascimento segundo a água, esse nascimento físico, que seria a lagarta. A gente tem esse evento do casulo, que seria o nascer de novo. E a partir desse novo nascimento, a gente tem o novo homem, que seria representado aqui pela borboleta nessa ilustração. Tudo bem? Então, a gente tem aqui os três eventos. O velho homem, o nascimento de novo, e o novo homem. Ok? O nascimento de novo é um evento. Ele acontece uma vez. porém, a partir daí, a pessoa pode escolher se ela vai querer andar como o novo homem. No meu caso, eu me chamo João. Então, eu posso escolher todos os dias, a todo momento, se eu quero andar como o novo João, que é esse homem que nasceu de novo, como a gente leu aqui, que se transformou em uma nova criatura, no qual as coisas velhas são passadas, no qual todas as coisas se tornaram novas. Ou, eu posso escolher andar segundo a carne, segundo o velho homem, segundo a lagarta. Todo mundo que nasceu de novo, todo mundo que foi salvo, tem essa escolha, diariamente. É diferente você nascer de novo e você caminhar no novo homem. Porque para caminhar no novo homem, não é um evento que acontece uma vez, é um processo. Você tem que escolher todos os dias andar como essa borboleta espiritual, que é também o nascimento aqui da metamorfose, ele é físico. Ele se transforma em uma borboleta, ele não vai mais voltar a ser uma lagarta. No caso desse animal, é só uma representação. Agora, no nosso caso espiritual, é como se, depois de passar pelo casulo, exteriormente, a gente continuasse sendo uma lagarta. Porém, a gente pode escolher manifestar essa borboleta que há dentro de nós. ou a gente pode continuar andando como uma lagarta, continuar andando na carne velha, continuar andando segundo os mandamentos da carne. E em Marcos capítulo 2, a gente tem mais algumas comparações muito legais, muito interessantes, acerca dessa questão do novo e do velho. Marcos capítulo 2, versículo 21. Nenhum homem põe um pedaço de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo novo rompe o velho e faz-se maior o rasgo. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo deve ser colocado dentro de odres novos. Então, a gente tem duas coisas novas aqui. Um vinho novo e também um pedaço de pano novo. Ok? E no caso até do vinho, é bem interessante porque o vinho novo sendo colocado em um odre velho ou seja, se eu nasci de novo, eu tenho esse novo homem, mas eu caminho como o velho homem, é como se o vinho fosse desperdiçado. Porque o odre vai se perder. O odre vai se romper e o vinho vai para o chão. Então, qual que é a maneira de eu preservar esse vinho novo? Qual que é a maneira de eu conservar esse vinho novo em um odre novo? Caminhando como o novo homem. Se eu pego um pedaço de pano novo e coloco junto de um pano velho, se eu que nasci de novo, caminho todo dia como o velho João. Todo momento caminhando como o velho João, fazendo os mesmos pecados que eu fazia antes, não buscando servir a Deus, transgredindo continuamente, é como se eu estivesse desperdiçando a minha vida. Ok? Porque vai chegar uma hora que essa roupa vai romper. Como que eu faço para ter uma vida longa, para viver tranquilo? Seguindo a Deus, caminhando no novo homem, colocando uma roupa nova, colocando o vinho novo em um odre novo. E a gente vê que essa ilustração de se vestir como o novo homem, ela é constante. Porque quando a pessoa nasce de novo, ela não muda de tamanho. Os olhos dela não mudam de cor. A pele dela não muda de tonalidade. Não são perceptíveis assim como no caso de uma borboleta, assim como no caso metamorfose, a gente não consegue ver na hora, não, isso é uma borboleta, isso é uma lagarta. Exteriormente, não. Dentro, que é o espiritual, é aí que está a diferença verdadeira. Ok? E aí vai depender se a pessoa quiser manifestar isso, manifestar o que está dentro dela para o exterior, aí você consegue começar a entender o que tem dentro da pessoa. Ou não. A gente não tem essa visão raio-x para ver o espírito das pessoas, nós, seres humanos. Só Deus consegue saber quem realmente é salvo, quem realmente não é salvo, quem não nasceu de novo, quem nasceu de novo. Tudo bem? Então, se a gente ir para Efésios capítulo 4, a gente vai ver outra coisa importante também. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Então, é o mandamento de Deus que a gente se revista do novo homem, que não somente a gente nasce de novo, isso é o mais importante, porque se você nasceu de novo, você vai para o céu, você se tornou um filho de Deus, mas nós também devemos caminhar como filhos de Deus, revestir do novo homem. E o que isso quer dizer? Primeiro João capítulo 2, aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Isso aqui está falando de Cristo, se alguém diz estar em Cristo, deve ele mesmo andar da maneira como Cristo andou. Então, como que eu faço para me revestir do novo homem? Caminhando como Cristo caminhou. seguindo os mandamentos, fazendo o desejo de Deus. É assim que eu caminho como o novo João, como o novo Marcos, como o novo Lucas, como uma nova Luciana, como uma nova Roberta, como uma nova Priscila, seja qual for o seu nome. Quando você nasce de novo, tem uma nova pessoa dentro de você. E a partir desse momento, você tem essa escolha de como você vai se vestir nesse dia, como você vai se mostrar para o mundo. Como você vai trilhar os seus caminhos. Colossenses capítulo 3 diz, Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunhão obscena da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, o que está relacionado ao velho homem? Ira, cólera, malícia, conversação, comunicação obscena, não são coisas que a gente deve buscar, não são coisas positivas para a nossa vida. A gente busca viver como essa lagarta, como esse animal que se parece com um verme. Versículo 10, E vos vestistes o novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, segundo a imagem de Deus, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem em circuncisão. Bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de perengridade, humildade, mansidão, longa animidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também. Assim fazei vós também. Então, olha o quanto que está correlacionado com o primeiro João capítulo 2, aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. E sobre todas essas coisas, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Então, espero que com a leitura desses versículos, tenha ficado evidente e clara a diferença entre o nascimento de novo e o caminhar como um filho de Deus. O caminhar como um novo homem, o se revestir como um novo homem, o permanecer em Cristo, o estar em Cristo. Porque tudo isso são processos, caminhar como um novo homem, se revestir de Cristo, permanecer em Cristo, isso são processos. Agora, o nascimento de novo, você ser salvo, você acreditar e ganhar a vida eterna, isso é um evento. Você se tornar um filho de Deus, é um evento. Andar como um filho de Deus, é um processo. Muitas pessoas mesclam e misturam os dois, especialmente aqueles que ensinam que ou que você pode perder a salvação, ou que a salvação não é pela fé. Ah, se você não caminha como um novo homem, então você não é um novo homem. Você não nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você vai caminhar corretamente. Não. A Bíblia está falando da possibilidade de você caminhar como um velho homem. Ela está te falando olha, não ande como um velho homem. Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, etc. Então, existe essa possibilidade. A gente tem que estar vigilante e atento para não andar como um velho homem. Isso é uma guerra. Ok. O apóstolo Paulo descreve como uma guerra entre os membros. O bem que a gente quer fazer, às vezes a gente não faz. E o mal que a gente não quer fazer, a gente acaba fazendo. Por conta do quê? Por conta dessa guerra que a gente tem entre a carne e o espírito. Entre aquilo que foi nascido segundo a água e aquilo que foi nascido segundo o espírito. Ok? Então, espero que tenha ficado evidente essas duas questões. Gente, não podemos confundir uma coisa com a outra. A gente pode ter um cristão que internamente ele nasceu de novo. Que internamente ele tem um novo homem. Que o espírito dele é uma nova pessoa. Ok? Todas as coisas foram feitas novas para ele. Mas ele não manifesta. Ele não caminha como um cristão. Ele não vai na igreja, ele não lê a Bíblia, ele não ora. Ele não faz a vontade de Deus. Ele não se despojou da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena. Ele mente para os outros. Ele não é humilde, ele não é manso. Mas ainda assim ele nasceu de novo. Ele ainda assim é um filho de Deus. Se essa pessoa creu. Ok? Existe isso no mundo. A gente vê isso na Bíblia. Pessoas salvas que caminham segundo o velho homem. E é claro, essas pessoas sempre acabam infelizmente tendo um fim terrível. Eles deveriam ter buscado servir a Deus. Todos nós devemos buscar fazer os mandamentos. Mas a gente acaba pecando, pecando, pecando se torna uma bola de neve e a gente é destruído a nossa vida. Se destrói. Um exemplo disso é Saúl, o primeiro rei de Israel. Outro exemplo é a sanção que destruirá a própria vida. Porque ficaram caminhando com o velho homem. Ok? A salvação ela não é algo externo que os outros vão olhar para você e falar não, o fulano é salvo. Ah, o fulano não é salvo. É claro, a gente já falou sobre exemplos de pecados que demonstram que você é um filho de Belial. Ok? E a Bíblia fala que de fato que através das nossas obras a gente consegue mostrar a nossa fé. mas uma prova 100% concreta só Deus que sabe quem realmente acredita nele. Quem realmente não acredita. Eu falo isso no sentido de que a gente tem Judas Iscariotes por exemplo que era uma pessoa que estava junto com os discípulos mas ele não demonstrava que ele era um filho de Belial. Quando Jesus disse que havia um traidor entre eles eles não pegaram e acusaram Judas de uma vez. Ok? Então a gente precisa ter todas essas questões em mente que uma pessoa ela pode dizer que ela acredita ela pode afirmar ela pode até ir na igreja ela pode até ler a Bíblia mas ela pode ser um Judas. A gente só vai saber quando ela for manifestada. Da mesma forma a gente pode ter uma pessoa que acredita mas não vai na igreja não faz nada de nenhuma obra para agradar a Deus mas ainda assim ela é salva. Ok? Espero que tenha ficado claro essas questões. E a partir disso a gente pode prosseguir aqui para o versículo 13. E nenhum homem subiu ao céu senão aquele que desceu do céu o filho do homem que está no céu. Esse versículo aqui eu acredito que ele foi mal traduzido para português. Tanto a King James como a CF falam subiu ao céu que é muito similar também à nova versão internacional que fala que nenhum homem subiu ao céu. Qual que é o problema dessa tradução? Ela dá a ideia de que ninguém foi para o céu. Tipo, uai? Ninguém subiu ao céu então ninguém está no céu nesse momento. Isso se torna um problema ainda maior porque a gente tem dois eventos na Bíblia um é em Gênesis capítulo 5 o outro em 2 Reis capítulo 2 onde claramente a gente vê uma pessoa indo para o céu indo estar com Deus para cima. Claramente a Bíblia fala dessas questões. Então, por que é uma tradução mal feita? Qual que é o termo utilizado na King James em inglês? É ascender. Então, nenhum homem ascendeu ao céu. ascender tem um contexto muito mais forte no sentido de que ninguém consegue por si só se levar para o céu sozinho se forçar a ascender. Nossa, eu quero ir para o céu agora então eu vou sozinho. O que a gente vê que acontece com Enoque o que a gente vê que acontece com Elias é que Deus os leva para ele. Essas pessoas não estão fazendo isso sozinhas. Ok? Essas pessoas são salvas essas pessoas acreditam em Deus e Deus está tomando eles para eles estarem para eles estarem com Deus. Ok? Isso é o contexto de ascender. Nenhum homem ascendeu ao céu senão aquele que desceu do céu. O filho do homem que está no céu. Então, a partir desse versículo e também de outras histórias na Bíblia a gente tem falsas doutrinas que são criadas. A primeira pode ser configurada o que é conhecido como sono da alma ou soul sleep ou mortalismo cristão. O que esse termo quer dizer? Quer dizer basicamente que não existe céu no contexto da gente ir para o céu. A gente não vai para o paraíso. Eles basicamente acreditam que quando a gente morre a nossa alma fica no estado de dormência ela fica no estado de paralisia até o momento do reino de Cristo até o momento da segunda vinda de Cristo ou outro evento as opiniões variam de denominação para denominação ou teólogo para teólogo e a partir disso essa alma acordaria. É tipo o que a gente vê muito em ficção essas câmaras de congelamento a pessoa ela congela e vários e vários anos depois ela acorda como se fosse num sono instantâneo ela fechou o olho acordou muito tempo depois. Isso é uma falsa doutrina. Morrer é estar com Cristo. O céu é um local literal onde as pessoas vão quando elas morrem. Não existe essa questão de que a sua alma fica num estado de inconsciência de paralisia de dormência até Cristo voltar. E a gente tem outra falsa doutrina também que é o seio de Abraão essa realmente ela é bem bizarra as interpretações que eles tomam mas basicamente poderia ser entendido como que no centro da terra a gente teria o inferno e do lado do inferno a gente teria o que é conhecido como o paraíso que é conhecido como o seio de Abraão local de descanso que as pessoas iriam os santos do antigo testamento antes de Cristo ser crucificado então somente depois da crucificação de Cristo que a gente teria as pessoas indo para o céu isso também é uma falsa doutrina eu vou estar focando mais nele no nosso estudo sobre o céu e o inferno que está chegando não vou focar muito nisso aqui mas é uma falsa doutrina que não faz sentido nenhum por que? Gênesis capítulo 5 E Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém E Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas e todos os dias de Enoque foram 365 anos E Enoque caminhava com Deus e ele não estava mais pois Deus o tomou Hebreus capítulo 12 Pela fé não somente é um homem que nasceu de novo que acreditava em Deus que era um filho de Deus mas ele caminhou como filho de Deus ele agradou tanto a Deus ao ponto que Deus o tomou para estar com ele então o que significa ser transladado? Ele não viu a morte ele não passou por essa experiência de morte que a maioria das pessoas passa a gente tem um evento que vai acontecer no fim dos tempos que é o arrebatamento que é quando Cristo vai vir na sua segunda vinda e as pessoas que permanecem vivas elas vão ser transformadas elas vão receber um novo corpo e elas vão ser levadas para estar com Cristo elas também não vão ver a morte a gente tem uma similaridade muito grande entre o que aconteceu com Enoque e Elias com o arrebatamento qual que é a principal porque ambos não veem a morte mas qual que é a principal diferença? que no arrebatamento a gente vai receber um novo corpo essas pessoas que foram para o céu até agora inclusive Enoque e Elias ainda não receberam um novo corpo eles estão no céu somente em espírito não fisicamente com um novo corpo esse evento do novo corpo vai acontecer ao mesmo tempo para todo mundo que acreditava em Cristo até a vinda dele então vai incluir Enoque vai incluir Abel vai incluir Davi vai incluir Jeremias vai incluir a gente todo mundo que acredita em Cristo até o momento que ele vir então seria basicamente a principal diferença entre isso e o arrebatamento mas a gente vê que essas pessoas foram para o céu então se você cria essa doutrina de que ninguém ia para o céu então como você responde isso lá no céu tem Deus Enoque e Elias só os três estão lá então assim bem bizarro isso essa doutrina o restante das pessoas estavam tudo num local do lado do inferno no centro da terra gente de onde vocês estão tirando essas coisas então infelizmente por uma tradução ruim a gente vê brechas que podem levar a doutrinas bem malucas mesmo e se a gente for para 2 Reis capítulo 2 a gente vê mais um reforço para que as pessoas realmente iam para o céu mesmo no Antigo Testamento inclusive os testemunhas de Jeová são um dos que não acreditam que as pessoas vão para o céu eles acham que somente um grupo específico de 144 mil pessoas escolhidas vão poder ir para o céu o restante não vai nem em nenhum momento passar pelo céu ok eles vão permanecer aqui na terra reinando com Cristo é como se fosse um local VIP só para as pessoas específicas mesmo indo para o céu 2 Reis capítulo 2 isso cedeu quando o senhor haveria de tomar Elias para o céu por um turbilhão de vento que Elias se foi com Eliseu de Gilgal e Elias disse a Eliseu fica aqui e rogo-te porque o senhor me enviou a Betel e Eliseu disse a ele como vive o senhor e como vive a tua alma não te deixarei assim eles desceram a Betel eles vão chegando até Betel a história continua indo aqui para o versículo 11 isso cedeu que enquanto eles ainda seguiam adiante e conversavam apareceu ali uma carruagem de fogo e cavalo de fogo e os separaram a ambos e Elias subiu por um turbilhão de vento ao céu então o senhor havia de tomar Elias para o céu ele subiu para o céu e Elias viu isto e bradou meu pai meu pai a carruagem de Israel e os seus cavaleiros ele não mais o viu e ele agarrou as suas próprias vestes e as rasgou em dois pedaços então aqui a gente fez essa questão que é bem legal também que é de essa carruagem de fogo que pode ser algo correlacionado com quando a gente morre quando a gente morre pode ser que realmente apareça essa carruagem de fogo para cada um de nós e leve a nossa alma para o céu pode ser essa maneira que a gente vai para o céu não tem como dizer exatamente porque a gente tem poucas informações acerca dos detalhes que é logo depois do instante que a gente morre a gente pode ter uma certeza absoluta morrer é estar com Cristo então não existe um delay não existe um sono não existe uma fila de espera para ir para o céu tudo bem? e a gente vê essas ambas pessoas que foram arrebatadas logo no antigo testamento arrebatadas diferente do literal arrebatamento foram transladadas seria um termo melhor para se utilizar não viram a morte ok? não entraram em corpo no céu porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus mas o corpo deles não foi achado é isso também uma questão bem interessante deles porque as pessoas buscaram o corpo de Elisa mas não encontraram agora eu pessoalmente não sei dizer 100% se isso significaria que o corpo deles foi nesse processo de ser transladado o corpo deles foi destruído mas eles não chegaram a literalmente morrer então no meio dessa viagem o corpo deles foi destruído ou se Deus guardou o corpo deles em algum local e estava escondido as outras pessoas por mais que eles buscassem porque eles não acharam o corpo deles de maneira algumas tudo bem? então enfim são questões que a gente não consegue saber 100% ainda acerca de como que são os detalhes exatos mas a gente consegue ter um gostinho sobre como maravilhoso é o que Deus prepara para conosco para essas pessoas que temem a Ele para essas pessoas que acreditam nele então tendo o vídeo dado por volta de uns 40 minutos eu vou encerrar essa primeira parte da gravação para a gente poder prosseguir com a segunda parte devido a problemas que a gente tem tido no programinha de gravação se estender muito a gravação o áudio dá alguns problemas então vejo vocês na segunda parte da reunião